O dia começou movimentado nos siames do setor Pedro Ludovico Muitos pais levaram os filhos para tomarem a vacina contra a Covid-19 Hoje o surto está muito grande e com a vacina a gente garante que se porventura pegar, vai ter menos risco a criança A vacinação para as crianças segue um cronograma por idade As que têm 9 anos começarão a receber a imunização a partir desta segunda-feira Goiânia conta com 15 pontos de vacinação para as crianças O dia começou movimentado também nos pontos de testagens Para poder realizar um teste é necessário fazer o agendamento de um horário através do site da prefeitura Foi tudo corretamente feito, eu agendei ontem na parte da manhã Ficou liberado no site, o agendamento foi tudo certo Para quem não quiser agendar tem a opção de drive-thru A procura por essa modalidade foi grande no setor Pedro Ludovico A fila de carros dava a volta em vários quarteirões Por dia são montados 4 pontos de testagem, tudo de graça A vacina salva vidas, é muito importante 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 A vacina salva vidas, é muito importante